A gente manteve uma linha de pensamento, de coerência, e sempre também as mudanças que foram acontecendo foi de ordem clínica, de ordem tática, amanhã também pela ordem tática pode haver alguma coisa, mas a gente está trabalhando em cima disso mesmo, de uma base, foi mantida uma base, essa base deu uma boa resposta, então não tem por que a gente ficar aí inventando e nem mudando muito. O que tem que mudar, acredito eu, é a atitude de cada um, saber que ao passo que vai aumentando a dificuldade, você tem que ir aumentando a sua capacidade. Então acreditamos num jogo muito difícil amanhã, mas eu acredito também no aumento da capacidade de cada atleta aí, que batalhou e por merecimento chegou nesse momento de disputar uma quartas e querer, com certeza está tudo zerado, a gente tem condições de buscar aí dentro de uma humildade, de uma... buscar algo mais dentro da competição, né, seria algo grandioso para todo mundo aqui, todo mundo sabe disso, mas na questão do Corinthians é respeitar, mas jamais temer, jogar como jogou contra o Palmeiras, contra o Santos, contra o São Paulo, e mais um grande aí pela frente, esperamos fazer um bom jogo. É, em cima disso que é a minha próxima pergunta, com relação à postura do time, né, aqui no Santa Cruz o aproveitamento é legal, tudo, teve apenas uma derrota durante toda a primeira fase, a postura vai ser ofensiva, por se tratar de duas partidas e o Botafogo tem que fazer o resultado aqui para administrar lá, ou vai ser um pouco mais de cautela por ser o Corinthians, um clube da capital, enfim, qual vai ser a postura do time? Não, a postura sempre respeitando o padrão, né, que a gente colocou, todo mundo sabe aí, o Corinthians também sabe que a equipe do Botafogo foi uma equipe muito organizada durante a primeira fase, tem, né, os seus compartimentos, tem a sua marcação pré-definida, tem tudo aquilo que margeia o jogo, né, a gente tem, amanhã é usar isso da melhor forma possível, né, não tem, alternar, vai ter momento que a gente tem que pressionar o Corinthians, vai ter momento que a gente vai ter que esperar, encarar, agora, independente de qualquer coisa, encarar, né, encarar, eu acho que a gente deve realmente ter a nossa postura, principalmente quando tiver a bola, né, procurar agredir com fluência e quando não tiver a bola, tirar o máximo de espaço da equipe deles, que é uma equipe muito qualificada e tem jogadores da seleção brasileira. Bom, senhor, boa tarde, no duelo contra a Ferroviária, a gente comentava que você ia encarar um técnico que veio de um outro esporte, que veio do futsal, dessa vez, do outro lado, um profissional que está tendo a primeira oportunidade, a primeira oportunidade logo no time de massa, que é o Corinthians, inclusive, ele é daqui da região de Sertãozinho, é um cara que deve conhecer bastante também o Botafogo, né, e ele se inspira muito no Tite, você vê que o time do Carine hoje, apesar das peças serem outras, é um time muito parecido com o padrão que hoje o técnico da seleção, brasileira deixou de herança para eles? É, bastante parecido, porque o Carine trabalhou também, né, no processo da montagem e da desenvoltura do trabalho do Tite lá, ano passado, quando a gente, no Paulistão, encarou o Corinthians, o Tite era o treinador e o Carine era um dos auxiliares, né, então, ele tem, né, essa coisa aí como um facilitador, mas ele é uma grande pessoa, está lá também no curso da CBF, batalhando, buscando conhecimento, tendo sua oportunidade, jogou, salvo engano, acho que jogou no Botafogo, o pai dele também, tem uma história aqui também, né, na região, é de sertãozinho, mas agora dentro de campo, ele está no outro patamar, que os atletas e a comissão técnica, todo mundo do Botafogo também, um dia almeja estar, então, essa é uma briga constante, né, mas na hora que começar o jogo ali, são duas equipes que se credenciaram a jogar as oitavas e que querem muito, né, essa classificação agora, o objetivo agora passa a ser a semi, né, então, eu acredito muito que vai ser um grande jogo de futebol, aqueles que puderem presenciar, né, acho que no estádio vai ser um clima de muita festa, porque está havendo uma grande procura, como não poderia deixar de ser, né, o torcedor botafoguense vai se fazer presente, vai para o embate, né, com a grande torcida também do adversário, mas a gente também tem as pretensões, tem nossas grandezas, tem a história do clube, que a gente precisa colocar a todo momento nesse pré-jogo e principalmente no decurso do mesmo, né, a gente precisa de, nesse momento, se agigantar, né, um pouco, inflar um pouco aquilo que a gente tem de conhecimento, de confiança, tentar aumentar essa confiança para que isso transforme o jogo equilibrado e para que isso faça o Botafogo encarar realmente o Corinthians. Você considera esse jogo de amanhã fundamental para a classificação do Botafogo, Moacir, tendo em vista que o próximo jogo vai ser na capital, né, a segunda partida vai ser em São Paulo, então você considera que amanhã, de fato, o Botafogo precisa mesmo fazer um bom resultado, se não complica bastante? Bom, todas as vezes que eu tive confrontos com equipes maiores, né, geralmente o bom resultado no final, ele foi gerado no primeiro jogo, mas isso não é uma regra, né, isso aí é uma coisa que a gente realmente vai estar preconizando aí para os jogadores mesmo. A gente já sabe que uma boa postura amanhã, um bom resultado amanhã, traz, no mínimo, uma pressão menor para o outro jogo que vai ter a sua pressão própria, né, então a gente tem que trabalhar em cima disso aí, de tranquilidade, mas buscando, sim, não tenha dúvida, como eu falei lá contra o Red Bull, era o jogo de ousar, vamos colocar assim, dentro dos dois jogos desse confronto, se tiver um jogo que você pode ousar é amanhã, para você não ter que ousar no segundo, porque esse ter que ousar pode ter um preço alto, então vamos procurar trabalhar isso aí, mas está todo mundo aqui muito tranquilo, confiante, sabendo que não chegou por acaso, que não caiu de paraquedas, e que pode, né, na verdade, deve amanhã fazer mais um jogo organizado, um jogo determinado, e que possamos, né, trazer a esperança da classificação após os primeiros 90 minutos. E aí